Apesar de ocupações, MEC avalia que o primeiro dia do Elen foi tranquilo. A prova deixou de ser aplicada em 405 locais ocupados por estudantes vagabundos, indecentes, imorais, inconvenientes e esquerdistas, ainda que não divulgou o balanço dos ausentes nos exames. Apesar da ocupação das escolas, a Secretaria Executiva do Ministério da Educação MEC Maria Helena Guimarães de Castro avaliou neste sábado dia 5 que o primeiro dia da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio foi tranquilo e o balanço foi extremamente positivo. Segundo a pasta, a prova deixou de ser aplicada em 45 locais que estavam ocupados por estudantes que protestam contra a reforma do Ensino Médio e a PEC que limita o aumento de gastos públicos. No total, o exame foi bem realizado em 16.071 locais e 8.355.215 estudantes inscritos no INEP. O órgão do MEC responsável pela aplicação da prova ainda não calculou o índice de abstenção. O balanço geral sobre a prova só deverá ser informado no domingo dia 6, no final do segundo dia. O balanço é extremamente positivo e muito tranquilo e o esforço da importância do Enem para comparecer às provas no domingo com maior tranquilidade porque está tudo ocorrendo dentro dos esperávamos, afirmou a Secretaria Executiva durante a entrevista em Brasília. Segundo ela, não houve nenhum tipo de incidente. do ponto de vista de segurança da prova foi até muito mais organizado do que os anos anteriores, disse. Tão pouco foi divulgado um balanço sobre a ocorrência dos locais da prova com o descumprimento das regras, incluindo o que proibiu o uso do celular durante a prova. O MEC, porém, garantiu que não houve nenhum tumulto. Houve ocupações em escolas e algo que estão fora da governabilidade do MEC, mas foi perfeitamente encaminhado e muito bem encaminhado pela equipe do INEP, ressaltou a Secretaria Executiva. Para os estudantes que estavam inscritos para fazer a prova em locais ocupados e manifestantes, a nova data do ensino será nos dias 3 e 4 de dezembro. O INEP, porém, também divulgou o número de candidatos nessa situação. Enquanto isso deverá custar, estamos analisando e vamos planejar o orçamento que está necessário para realizar a outra prova. A prioridade do ministro é garantir a realização de provas de 3 de dezembro e as entidades que estão separadas do custo, nós saberemos em uma semana, afirmou a Secretaria. Conogramas. Agora vamos ver os comentários. Apesar das ocupações, por que começar essas expressões ao invés de um bom, apesar de incompetência do MEC e do INEP? Desculpa, a lógica não cola. Com a escola de 10 minutos em pé na minha casa pessoal, fui fazer uma prova no centro de 70 minutos de 11. Lógica, que lógica, hein? Ou faz tudo no mesmo dia, ou adia para todo mundo. Foi uma bagunça, que mentiroso. É um petexta, é um petexta loucas, loucas. Você é um petexta noceto, loucas. O INEP é inepto. Lê com você, é um petexta noceto. Não há disjeções, lê com.